O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê estão acertando tudo no baile da Santinha. O GG e a Vivê está acertando tudo no baile da Santinha. Ola! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL